Olá professora, eu tô aqui com um pedaço de papel, eu vou molhar E aí, eu tô aqui com uma semente de abóbora Vou colocar aqui assim, dobrar o papel um pouco Vai ficar assim Daí, eu vou pegar um pote Aqui Vou colocar aqui Com terra E eu peguei pegras Pra escorrer a água E também Eu peguei bastante pedras Assim E coloquei aqui, essas são as peças que pegaram E tem bastante furor embaixo Daí, eu vou pegar esse aqui Fazer um fundo bem grande aqui Pra caber com o papel Assim E eu vou pegar um pouco de água Vou Vou Ficar Vou pegar mais um pouquinho Ficar frio E vai ficar Bem molhadinho Assim Quando estiver pronto Eu gravo outro vídeo Ficargram Ficar frio